Para falar o que aconteceu comigo, estava andando com meu jipe e quebrou dois parafusos daqui dessa parte aqui do jipe, fugiu da memória agora, a roda ficou meia torta, fui no mecânico e falou que não poderia mexer porque tem uma rosca aqui, tinha uma porca, precisava de uma chave especial para estar tirando o eixo, chegando em casa a roda caiu, foi um jeito, mexer aqui eu mesmo, no meu caso não tem porca nenhuma, o que acontece aqui está o diferencial dianteiro, aí vem aqui para essa circunferência que é articulada onde vira para um lado e para o outro, que vem a barra de direção, dentro dela está lá o diferencial, a caixa telescópica do diferencial, vem esse cano, a parte interna dela é feita por essa peça e a articulação dela é por essa, cada carro tem quatro, no meu caso é essa, mas eu pesquisei na internet, só que o jipe tem quatro, quatro tipos de articulação né, e depois vem essa peça aqui, que vem ligada aqui dentro da manga de eixo, entendeu? então essa peça vai lá dentro, essa peça vai aqui dentro, essa peça vai aqui dentro né, essa circunferência trabalha aqui dentro, trabalha aqui dentro e depois vem esse outro eixo que trabalha aqui dentro, passando pelo rolamento e trabalhando aqui na, no meu caso na roda livre, mas passando pelo rolamento da roda, pela manga de eixo Só pra pesquisar alguma coisa na internet E não conseguir achar nada Como eu tô fazendo no meu aqui Vou tá passando pra vocês pra gente tá conhecendo Acontecer com vocês numa trilha, alguma casa assim Ou acontecer com vocês Falar que não é nenhum bicho de sete cabeças Por enquanto eu vou montar e dou notícias Valeu